Pessoal, salve rapaziada, quem fala é o vídeo do canal Nutilizando, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje, vou falar de uns MOBAs que não falam muito aqui no canal, já que o nosso canal é focado de Arena of Velo Mas, hoje a gente vai falar de Mobile Legends e Wild Rift, rapaziada A Riot processou a Montum, que é a desenvolvedora do Mobile Legends, mais uma vez, de plágio, tá bom? Bom, isso eu vi lá no Tazel, tá? Que é um criador de conteúdos de AOV Ele postou sobre o processo e tal, e mais uma mesmo, o processo é baseado em plágio Se vocês quiserem, tá aqui, ó, todo o processo descrito, vou deixar aí na descrição pra quem quiser ver, tá? Mas, ele é baseado, mais uma vez, em plágio Que, segundo a Riot, o jogo da Montum é totalmente uma cópia ali do LOLzinho de PC, tá bom? E também, querendo ou não, de LOLzinho de Mobile E se a gente for perceber, os logos, assim, alguns personagens e tals São bastante semelhantes, até mesmo as skins, alguns eventos, músicas e tals São, assim, semelhantes E isso pode estar vindo de um movimento da Montum Que tá com um crescimento muito alto do Mobile Legends E esse processo que a Riot fez em cima da Montum Pode ser também que, ultimamente, o LOLzinho está passando com uma dificuldade aí Que seus jogadores estão infelizes por causa de algumas coisas Então, acho que isso é muito da Riot querer enfraquecer um grande player aí do mercado, tá bom? E eu queria muito trazer esse vídeo aqui pra vocês, da nossa comunidade de AOV Pra vocês verem que essa questão de plágio entre a Riot e a Montum Sempre teve isso Não foi a primeira vez que a Montum foi processada por causa de plágio perante a Riot, tá bom? E muita gente comenta por que a Riot nunca processou o AOV por plágio Sendo que também muitas pessoas imaginam que o AOV é inspirado em o League of Legends Mas vocês que não são da comunidade do AOV, vocês têm que saber Que o AOV é inspirado em King of Glory, beleza rapaziada? King of Glory é um jogo da Tencent lá na Ásia, tá ok? E o AOV é o irmão internacional do King of Glory Que tem heróis, cultura, lore, tudo, tudo do jogo É um jogo totalmente da Tencent, criado, desenvolvido e inspirado em culturas asiáticas Então, por isso que nunca você vai ver esse tipo de coisa acontecendo da Riot com a Tencent Além da Tencent ser dona da Riot Por mais que a Riot tenha sua ali Ela tem toda uma independência perante a Tencent Eu acho dificilmente isso acontecer com o AOV Então a gente pode ficar tranquilo em relação a isso Mas aqui, na questão do Mobile Legends Eu acho que isso aqui já é caso perdido O OML copia sim demais A estrutura do LoLzinho Eles tentam se diferenciar ali na gameplay Tentando mudar um pouco da selva e tal Mas mesmo assim, os jogos são bastante semelhantes E isso pega demais Se eu não me engano, o último processo que teve A Muntun perdeu 2 milhões de dólares Quase 3 milhões de dólares Aqui, o que o Toca do time colocou aqui, ó Lembrando que a Riot Games já processou a Muntun no ano de 2018 E ganhou o processo no valor de 2 milhões e 900 mil dólares Então, é bem complicado, velho Eu acho que dessa vez vai ser um valor até maior Porque tem muitas coisas, velho E parece que a Riot juntou vários e vários anos De arquivos, de coisas Para atacar uma processão na Muntun E isso pode ser algo que vai desestruturar bastante a Muntun Porque se eu comparar a Tencent e a Riot Que são donas do League of Legends e do AOV A Muntun perto delas Estou falando da questão de financeiro É bem inferior Então, você tomar um grande processo De uma empresa que é bem maior que a sua Pode abalar as estruturas E também até o planejamento do game E isso, querendo ou não, pode ser bom bastante Para a nossa comunidade de AOV Que mais gente vai vir para cá Assim como aconteceu Muitas pessoas do LoL de celular Vieram por causa dessa Dessa má fase do LoLzinho Muitas pessoas do ML podem vir aqui para o AOV Também por causa dessa questão do processo Então, isso é bastante interessante Eu separei um vídeo aqui para vocês verem Do canal Vou falar o canal aqui O canal é o Mobile Legends Compa... É... CompaRitions, tá bom? Mobile Legends versus League of Legends, beleza? Daqui é só uma comparação Para vocês verem que sim Tem muita semelhança entre os dois, velho Até na questão do logo Dos heróis Da estrutura do jogo É... Da... Da arte dos heróis, velho É muito, muito similar E eu acho que isso pega muito No lado da Montum Porque não tem defesa nisso daí Eu acho que isso aqui é caso perdido A Montum vai tomar um pré-sessão sim Não tem muito O que a gente possa reclamar Se jogadores de ML Virem reclamar Isso aqui não tem o que fazer O jogo é uma cópia sim E sempre foi Desde o começo Antes, quando teve aquele processo de 2018 Era até mais Depois do processo Se separou um pouco Mas todos os heróis Que tem no ML São iguais ao que tem no load PC Não tem nenhum era que você fala Não tem no load PC E tem no ML Diferentemente do Alve Que tem heróis Que só tem no Alve Porque o Alve se inspira No One of Kings Beleza rapaziada Mas Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Só quis trazer essa notícia Uma notícia bombástica Quero que vocês comentem aqui nos comentários A sua opinião Sobre essa questão de plágio Quais games você acha que o LOL Também pode processar Comente aqui Caso você não for inscrito no meu canal Seja bem-vindo na nossa comunidade Não se esqueça de se inscrever Eu trago vídeo todos os dias De Alve A gente tem nos canais mais fluentes Aqui Do cenário de Alve No Brasil Então Seja bem-vindo na nossa comunidade A neninha Tente jogar nosso jogo Espero que você goste Também Compartilhe esse vídeo Que pra me ajudar Com o alcance Dentro da plataforma E muito obrigado Teve esse vídeo até aqui Até mais tarde E eu fui Tchau